E olha só, motoristas que usam o estacionamento rotativo têm enfrentado problemas. Quem utiliza o aplicativo está sendo notificado como se não tivesse pagado pelo estacionamento, o que tem gerado revolta. Entenda melhor na matéria de Cecília Rodrigues e Maurício Oliveira. O Samir estaciona o carro todos os dias próximo ao seu restaurante, na Praia das Castanheiras. As vagas são demarcadas pelo estacionamento rotativo. E para facilitar, ele tem o aplicativo da Rizopark, que está com saldo. R$ 36,00. Acontece que da última semana para cá, mesmo com crédito, o carro tem sido notificado pelo rotativo. Ele já levou cinco multas de R$ 15,00, como essa. De uma semana para cá, ou duas semanas, eu venho percebendo que eu estou tomando multa com crédito no Rizopark, que é o aplicativo, que antigamente eles puxavam pela placa do carro e descontavam automaticamente. E agora, do nada, toda vez que eu chego, tem multa no meu carro de R$ 15,00 pedindo para regularização. O Samir já tentou resolver a questão pelo telefone, mas de acordo com ele, ninguém atende. E além dessas multas de R$ 15,00, o medo é receber multas de trânsito e perder os pontos na carteira. E com todo o transtorno, Samir diz que vai acionar a justiça para resolver a questão. Já mandei para o meu advogado a documentação, eu acho que em breve já estarei entrando na justiça procurando os meus direitos, porque a gente não tem com quem falar, não tem onde reclamar. O mesmo tem acontecido com o Demetrio. Ele usa regularmente o estacionamento rotativo e também tem aplicativo com saldo. Mas recebeu a notificação com a multa de R$ 15,00 pelo não pagamento do ticket. Quando eu voltei no carro, tinha duas notificações. Um de tolerância e o outro da multa, a multa na notificação de R$ 15,00. Eu fui e questionei para o rapaz por que eu tinha sido notificado. Sendo que eu tenho um aplicativo há muito tempo, fiz atualização do aplicativo e tinha saldo. Aí falei, é porque seu débito automático não está ativo. Demetrio disse que o problema começou na última semana, quando o aplicativo da Riso foi atualizado. Se a empresa faz atualização no aplicativo e desabilita o que estava no anterior, que é o usual, aí eu fui e questionei. O banco faz uma alteração do aplicativo e vai tirar os débitos automáticos dos clientes? Pô, está meio incoerente. O povo de Guarapari está sendo muito injustiçado com essa empresa. A nossa redação cobrou, mas a Riso Parque não enviou resposta até o fechamento dessa edição. Mas a gente segue acompanhando essa reclamação dos condutores.